Raven? Ah... Eu já vi ele antes. Você conhece ele? Conheço. Eu acho que já vi ele em algum lugar. Sério? É muito familiar. Sério? Muito familiar. E aí? Olá. Eu sou a Kemi. Sou o Remy. Prazer em te conhecer. E como disse que se chama? Remy. É isso aí. E obviamente esse é o Riz. Fala aí. Oi. Oi, Riz. Você... Você é de onde? Eu sou de Jersey. Você é de Jersey? Você conhece o Remy? Você é muito familiar. Você já me viu antes? Você me conhece? Acho que sim. Me conhece de onde? Acho que te vi na balada. Ah, tá. Eu e minha garota. Ah. Ele e a garota dele. Então, antes de você começar a falar com ele... Correto. Ele simplesmente veio falar com a gente. Estávamos andando pelo bar e ele veio e falou e se apresentou. Muito simpático. Ok. E porque a gente se divertiu tanto, eu queria conhecer ele melhor. E também porque eu acho ele muito atraente. Tipo assim, cara. Eu tenho amigo homem. Eu tenho amigo gay. Mas eu gosto de mulher. Eu sou hétero. Então, você imediatamente criou um perfil de Jessica? Ou você já tinha um perfil de Jessica? Não, não. Eu já tinha o perfil da Jessica. A Jessica é só pra conhecer a pessoa melhor. Tá. Entendi. É só por isso. Olha só. A gente tem muito o que conversar. Mas antes de qualquer coisa, quem é essa Raven? Esse perfil também é seu? Não. Na verdade, é uma amiga. Mas a Raven ligou pra gente ontem à noite. Era você? Não. Mas você disse que era a Raven. Aquela era a Raven, a minha amiga. Espera. Mas quando você me mandou uma mensagem hoje de manhã, você disse, Oi, é a Raven. Foi a Raven. Aquela era mesmo a Raven. A Raven que mandou a minha amiga. Eu tava mandando mensagens pra Raven e fiz planos pra encontrá-la. E aí ela contou isso pra você? Exatamente. Então a gente não conversou por mensagem? Não. Por que você tava dando o número da Raven pro Rizzi? Pra ele falar com a minha amiga. Pra eu conseguir falar com uma garota. Ah, então a Raven que ligou pra ele. Sim. E deixou aquela mensagem de voz. Isso é doideira, cara. Mas então, em algum momento ao falar com o Rizzi, você sabia que ele era... Ele era hétero e que só tava interessado em conversar com mulheres, né? Não, isso foi só pra manter as coisas funcionando. Até que eu chegasse ao X da questão. O que nunca aconteceu. Eu tava seguindo o fluxo. Entendi. Mas eu nunca consegui descobrir. Mas você já conversou com outros caras no passado? Isso. E você perguntou pra eles, ei, vocês pensaram em ficar com um cara? E em alguns desses casos eles disseram que sim. É isso. E aí nesse caso você contaria a verdade ou tentaria se indicar como um amigo da garota? Não, eu sempre falo. Eu tenho um amigo e aí eu envio a foto pra eles. Então você nunca admitiu que você era a Jéssica. Você só meio que continuava se escondendo. Exatamente. Tá, interessante. Entendi. Por outro lado... Eu quero te dizer que isso é um catfish, não é? É, é isso. Sim. Então você sabe que não tá tudo bem. Mas isso foi um tipo de mecanismo pra descobrir com quem eu tava lidando. Mas não seria mais rápido apenas enviar uma mensagem sendo você mesmo e dizer oi? Foi bom te conhecer. Obrigado pelas bebidas, eu me diverti muito. Adoraria fazer isso de novo. Olha, eu nunca disse que não fazia isso. Eu faço isso. Tá, tá, entendi. Mas quando eu não adiciono e não digo quem sou é porque eu tô com medo. Até de me machucar fisicamente. Então descubra através da Jéssica. Você já teve alguma experiência negativa com caras que você se interessou? Teve... você teve... Sim, por isso uso a Jéssica. Porque em algum momento eles começam a ficar... Eu vou acabar com a sua vida. Foi quando comecei a usar o perfil pra me proteger. Mas por que não fazer um Instagram falso de um cara? E mandar um direct pra eles pra saber se eles conversam com um cara? Porque não é assim que funciona com os injustiços. Tipo assim, cara, do jeito que você tava explicando... Quando eu te vi, eu fiquei realmente chateado. Tipo, cara, não queria que chegasse esse ponto, entendeu? Eu sinto muito, entendo. Eu sei que sente, e eu te entendo. E... eu sinto muito que você tem que se submeter a esse tipo de coisa. Eu não concordo, mas eu entendo. E... pra ser sincero, eu só espero que você faça diferente da próxima vez. Eu acho que se você for sincero, você é um cara legal, então vai achar o que merece de verdade. Você parece ser uma boa pessoa. Você me conhece, então sabe que a gente pode sair junto. Eu só quero que você pague as bebidas. Tá bom. As bebidas tem que ser por conta da verdade. Com certeza, você deve ter uma bebida pra eles. Você tá me dependendo, cara. Claro. Eu vou fazer isso, tá? Pode deixar que eu faça. Sinto muito. Sinto muito. Obrigado por se expor. Obrigado por ser tão compreensivo e imparcial. Não, eu que agradeço por terem vindo. E, mais uma vez, desculpe por desperdiçar seu tempo. Olha, cara, eu gosto de abraçar as pessoas. Então, se você precisa de energia positiva, chega aí. Sinto muito. Tá de boa, irmão. Tamo junto, hein? E aí? Oi! Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. O que? Você tá em um relacionamento? É, eu fugi da internet e acabei arrumando uma namorada. Isso é ótimo. Talvez o Remy ter te enganado era exatamente o que precisava pra te preparar pros problemas reais. É o que eu acho. Olha, Nível, eu nunca olhei pra isso desse jeito. Na próxima eu pago as bebidas pra ele. E pra gente, obviamente. Exatamente. É, pra vocês também. Ao crescimento. Isso. Boa sorte. Valeu. A gente se vê. Tenha um bom... Tenha um ótimo dia. Oi, gente. Tudo bem? Oi! Remy! A gente acabou de falar com o Reezy. Ele disse que vocês saíram. Isso. Eu tô tão feliz que ele estava aberto a sair comigo de novo e mostrar que existem caras raros por aí que são héteros e não se importam em sair com um rapaz gay. Eu adorei isso. Você se preocupa no caso de conhecer um cara que você suspeite de ser enrustido? Você ainda pode usar essa abordagem de tentar falar com ele como uma mulher? Se eu estiver tentando conseguir alguém, eu vou usar o meu perfil. Eu sou quem eu sou. Isso é muito melhor do que quando começamos. Sim, claro. Remy, feliz que tudo tenha dado certo. Vocês agora são amigos, o que é uma grande vitória. Sim. E obrigado a vocês por tudo, tá bom, seus lindos? Nós podemos esperar pra ver o que vem a seguir pra vocês. Verdade. Tchauzinho. Tchau.